Ah, Paris, França. Lá dos melhores restaurantes e dos grandes chefes do mundo. Preparando dois salmões grelhados. Eu sempre quis ser um deles. Você deve achar que é um sonho estranho pra um rato, né? Mas eu sempre soube que com um pouco de ralação e de sorte, é uma questão de tempo até meu talento ser descoberto. Rato! 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 Pega alguma coisa pra cá, Rato! Sabe o que aconteceria se alguém soubesse que temos um rato na nossa cozinha? Anda logo! Leve ele pra bem longe daqui, bem longe! Mata ele! Se livra dele! Walt Disney Pictures apresenta Não olha pra mim assim! Foi você que usou os temperos cheios de graça. Uma produção Pixar Esse emprego é importante pra mim. Eu já perdi tantos antes. Eu não sei cozinhar e agora eu tô nessa conversa com um rato como se você... Você concordou? Você me compreende? Cozinhar eu não sei não, mas você sabe, né? Olha, não seja modesto, você é um rato. Qual é a sua? Vamos bolar um esquema pra eu fazer o que você quer de um jeito que não pareça que eu tô sendo controlado. Para com isso! Isso o quê? De me dar susto, pô! O diretor de Os Incríveis... O que eu quero fazer acontecer, pai? Fique fora da cozinha e longe dos humanos. É perigoso. Agora cala a boca e come seu lixo aí. Como você me salvou dessa? Sonhe grande. Então a chapa vai esquentar! E prepare-se... Pra ver isso aqui! Sentiu? É nóis moscada. Nóis? É loucura, né? Para uma aventura... Sem querer ofender mais os franceses! De dar água na boca. Eu tenho um segredo. Eu tenho um... Você tem raiva? Ele banca o bobão me provocando com aquele rato! Rato! Está fugindo! A gente tá junto nessa. Podemos ser o melhor restaurante de Paris. Ratatouille. Ratatouille? Você tá em Paris agora, Monami? Meu pedaço! E aí? Uma comédia saborosa. Breve em Disney DVD.